Porque muitos dos deficientes sofrem aqui pelo esquecimento, sabe? Para os deficientes conseguir alguma coisa que é muito difícil, aí muitas das vezes a gente consegue as coisas que se a gente for numa rede social e postar alguma coisa. Mas a não ser, a não ser tem que estar lutando mesmo. E nós realmente, nós estamos esquecidos em várias partes. Então eu peço a vocês que ajudem nós, traz mais recursos para as nossas eficiências daqui de coração de Jesus. Porque nós precisamos. É uma luta diária, sabe? Nós conseguimos até mesmo a cadeira de roda, que é coisa que precisamos. Mais ou menos no mês de fevereiro mesmo, desde fevereiro do ano passado eu estou tentando uma cadeira de roda e não consigo. Isso seria bem mais fácil se tivesse ajuda. Então eu peço a vocês que olhem por esse lado. Olhem por nós. Muito bem. Marielle, está lá.